Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com um vídeo de NBA 2K18 com as novidades do novo game da 2K, né? Da Liga. Cara, olha só. Finalmente, né? Depois aí do vídeo que eu postei pra vocês sobre a novidade do mundo aberto do NBA 2K. Mundo aberto não, né? Da vizinhança do NBA 2K. Uma coisa se confirmou no evento da 2K ontem, né? Uma coisa que eu vinha conversando aí no Twitter, até o Leo já tinha me falado, né? Agora nós teremos dois estilos de jogo no NBA 2K18, né? Dois arquetipos, né? Vocês lembram que no 2K17, quando você ia escolher, ia criar o seu jogador, você tinha que escolher que era defensivo, é... Sharpshooter, né? Era playmaker, era shooter creator, lembra? Agora você vai poder escolher dois arquetipos, dois estilos de jogo na hora de criar o seu jogador. Então vocês já estão vendo aí a tela de criação e aí você vai poder escolher lá, ó... Se você vai poder ser um jogador bom de arremesso de 3 e um jogador ao mesmo tempo defensivo, né? E como vocês podem ver abaixo, uma coisa que eu tinha falado no vídeo anterior, você vai ter também, é... As habilidades específicas pra você aumentar separadamente, né? Por exemplo, velocidade, estamina, força, chutes de 3, olha os chutes de 3 lá, ó... Você pode aumentar só os chutes de 3, só arremesso de média distância, depois só a enterrada, depois só a bandeja, enfim... Eu vou deixar rolar o vídeo pra vocês que o vídeo vai mostrar bastante coisas na hora de você criar o seu jogador. Por exemplo, ó... Ele vai mudar ali embaixo, tá vendo, ó... Olha lá, mudou pra passe e ball handling. Então ele vai poder escolher que ele vai ser bom arremesso de 3 e também vai ser um passing e ball handling. Um jogador que sabe manipular a bola e passar a bola também, né? Então ele vai poder combinar as duas habilidades, né? Olha lá, ó... Shuri Creator, né? Que é um jogador que sabe chutar... Essa... Essa combinação vai ser boa demais, cara. Shuri Creator com 3 pontos. Ó... Driving e Finishing, né? Que é mais ou menos aquele que... Era mais ou menos o que a gente já tinha, que era o cara que sabe enterrar e bandejar, né? Então também é uma boa combinação de habilidades. Olha lá, ó... Rebotes... Ó... Port Scoring, né? Um jogador que sabe pontuar dentro do post, dentro da área pintada. Então, ó... Agora você vai poder combinar dois estilos de jogo, né, cara? O que é bem legal. É claro que vai demorar um pouco pra gente saber quais estilos combinam melhor, né? Principalmente agora aqui vai estar tudo conectado. Mike Harris junto com o My Park. Você vai jogar o My Park direto. Então provavelmente o Shuri Creator com 3 pontos. Um Slasher, né? Que é aquele jogador Finisher com o Shuri Creator. Enfim, cara. Vai ser bem legal você ter que combinar as habilidades. É claro que eu gostaria que isso não tivesse. Eu gostaria que fosse aberto, que você escolhesse o seu estilo à medida que você fosse aumentando as suas habilidades no jogo, né? Mas, já que eles preferiram deixar os estilos, então, pelo menos agora eles colocaram dois estilos, né? Então você vai poder ser um pouco mais completo no seu jogo, né? Eu achei isso bem legal, cara. Era uma... Era uma... Como é que eu posso dizer? Era uma coisa aberta, assim, que a gente não tinha certeza. Mas, pelo visto, vai sim, vai ter. Pelo visto não. Tá confirmado que vai ter dois estilos de jogo, né? Agora você vai poder escolher mais de um estilo, certo? Então deixa eu avançar. Ele vai falar aqui do arquetipo. Deixa eu avançar aqui um pouquinho, ó. Ele mostra o My Park ali. Depois mostra também, novamente, na criação ali do seu jogador, né? Eu achei legal, como eu falei no primeiro vídeo, né? Quando eu tava comentando do trailer. O tipo agora de atributos, olha lá, ó. Tá bem separado, né? E na hora de você aumentar, isso vai ser bem bacana, né? Você não vai precisar gastar dinheiro em coisas que você não quer aumentar, como bloco. Por exemplo, sei lá, rebote, velocidade, estamina. Enfim, você não precisa ficar preocupado com isso. Você pode aumentar diretamente na habilidade que você quer, né? Então, vamos deixar rolar aqui. Vamos ver se vai aparecer algo mais legal aí pra gente dar uma olhada. Agora, com dois estilos, né? O seu jogador vai ser muito mais único, né? Não vai ser um jogador limitado a fazer poucas coisas. Olha lá, ele mostra ali um pouco das badges também. Dependendo do arquetipo que você escolher. E logo depois aparece, ó. A criação do jogador em si, né? Olha lá, você vai escolher ali a posição e tal. Ó. Primeira posição, depois o estilo, né? Como era no 2K17, isso aí não mudou muito. Mas eu também não preferi que isso mudasse, que até que ficou legal. Essa hora de criação aí. Aparece outros jogadores aí pra você meio que se basear na hora de criar, né? Eu acho isso bacana. Pra quem não conhece muito o jogo, fica meio que fácil de criar um jogador, né? Se o cara quiser criar um jogador parecido com James Arden, por exemplo, o cara consegue, certo? Aí ele aparece ali mudando os dois estilos de jogo, né? Isso eu achei bacana demais. E depois aparece aí essa tela, como eu falei pra vocês, dos atributos, né? Eu falei isso lá no trailer. Essa tela aparece no trailer, né? Então você vai poder aumentar os atributos separadamente, né? É claro que isso agora vai levar mais dinheiro nosso. Porém, eu acho que você fica mais detalhado na hora de você criar o seu jogador, né? Você não aumenta habilidades inúteis, né? Na hora de criar o seu jogador. Então não vai ter muita desculpa, beleza? Então eu acho que era isso, né? Não tem muito mais o que mostrar, não. Eu só queria falar mesmo dos dois estilos, né? Ele volta pra essa tela depois, então... Deixa eu ver se tem mais. Deixa eu avançar o vídeo aqui. Acho que não tem, né? Deixa eu ver se tem muito mais aqui pra gente ver. Se ele mostra mais um pouco da criação do personagem. Acredito que não. Vai ser só isso mesmo. Ele fica mostrando mais ali as badges e tal. Quem gravou isso, é claro, na hora lá do evento da 2K. Que teve bastante novidades, né? Como vocês já estão vendo. E tem mais coisa pra falar. Muito mais coisa pra falar ainda. Sobre... Tem novos cabelos. Enfim, cara. Olhar um pouco mais sobre o Michael Hill. Tem muita coisa pra gente ver ainda. Depois desse evento da 2K. Certo? Então é isso, né? É isso? Olha, ele basta de novo aqui a criação. Então é isso. Bom, galera. Eu vou ficando por aqui já. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem nos comentários o que você achou agora de ter dois estilos, né? Na hora de você criar o seu jogador, né? Eu acho que isso é bom. Eu preferi que não tivesse nenhum. Preferi que fosse aberto como era no Shokei 14, 13, 12, 11. Como era lá, era mais livre, né? Enfim, vou ficando por aqui. E felizmente, é claro, voltou você poder aumentar as habilidades separadamente, né? Bom, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Nos vemos no próximo. Valeu e fui! Valeu e fui!